Dia dos Pais, de todo o elenco do De Noite aqui, os únicos que tem filho são vocês. E o Juninho. E o Juninho. Porque o Juninho é do bastidor. O Juninho é o único do bastidor que tem filho também, né? Acho que sim. O Beto também tem, né? Da edição. Só o Juninho e o Beto. Ou seja, o De Noite... Nós todos temos só filhas. Só filhas. Só filhas. Os três têm filhas. O De Noite é um programa das pessoas que não querem casar, não querem ter filho. De Noite, o programa das pessoas estéreo. Agora vamos lá. Você tem duas filhas. Sim. Aliás, a sua primeira filha, a Rebeca. A Rebeca. A Rebeca nasceu no primeiro ano do Agora é Tarde, não foi? Foi. Foi em 2012. Ela começou com o nosso talk show. A Bebel, sua filha. Sim. Pouca gente sabe, mas aquela música, eu não tenho nada pra dizer. Eu vou enfiar um palavrão. Aquela voz é da Bebel. Ela tinha dois anos. Dois anos e meio. A Bebel já teve um affair comigo. Mas é passado, é passado. É uma época que ela queria farra, ia na minha casa só pra se divertir. Você entende, não é? É, entendo, claro. Você entende isso. Jovens são impetuosos. Não tem problema. Eu também vou fazer umas farrinhas com a sua mãe, de vez em quando. Farrinha com a minha mãe. Só se for no bingo. Que farra que minha mãe faz. É, tinquina. Essa é a farra da minha mãe. Você não sabe de nada. E agora, pra provar que as pessoas com obesidade mórbida também podem procriar, o Diguinho tá aqui. Também tem uma filha, não é isso? Tenho. Ela nasceu na primeira semana do programa. Também. Olha só, a Rebeca, a primeira filha do Roger, e a Raíssa, a primeira filha do Diguinho, nasceram junto com este talk show. Não é? Então, aplausos aos três papais aqui. Muito bem. Eu acho bacana os pais estarem aqui, pra gente ver que depois da terceira idade ainda pode ser pai. Também, é. Pra você ver que a droga nem sempre afeta o sistema reprodutivo. Então, às vezes, você usou muita droga e fala, ih, ferrou minhas bolas. Não, tá aí o mingau. E pra você ver que, às vezes, a diabetes... Praticamente milagres da maturina. São milagres. E não é porque você é um ser que quase beira o animalesco, que também não pode se reproduzir com um ser humano e ter uma filha. Porque a Magda ainda é um ser humano, certo? A Magda é um ser humano. Sim, a diabetes eu descobri tem quatro semanas. Então, você tá equivocado. Mas tem o colesterol, a obesidade mórbida. Eu sou um gordo de arroz e feijão, não de fast food. E essa diabetes tá incomodando, mas eu tô me tratando. Você tá estragando a homenagem. É uma homenagem aos pais. Mas nem sei porque eu tô aqui. Não é um freak show. Porque você é pai. Eu tô explicando desde o início do programa. Vou fazer uma homenagem aos pais, é uma coisa bonita. Tô esperando coisa boa, hein? A boa educação pede que a gente comece essa homenagem pelos... Cala a boca, vocês. E aliás... Não tem nada a ver. Brincalhão, brincalhão. Obrigado, bailarino. Tá, tá bem, tá bem. Vai lá. A boa educação pede que a gente comece essa homenagem pelos mais velhos. Então, Roger, por favor, olha pra câmera. A câmera da emoção é a três. Você vai chorar, hein? Porque é uma coisa bonita. Fiz uma coisa fofinha. Roger vai chorar. Se ele ouvir o que a gente fez, ele vai se emocionar. Cadê? Oi, papai. Eu adoro que você brinca. Eu também adoro quando... Eu também adoro que você brinca. Cadê? Eu adoro... Eu também adoro quando você vai... Quando eu dando com o pé na sua cara. O que ela faz na sua cara? Eu realmente não ouvi. Você não ouviu? Não. Se pudesse botar o som aqui pra mim. Pessoal, eu tava brincando. Se o Roger, mas ele realmente não ouviu. Às vezes eu não consigo entender o que ela diz, mesmo ao vivo. Então, se vocês puderem ajudar aí, eu... Ela falou que gosta quando dorme com o pé na sua cara. Ah, é verdade. Ela costuma dormir em cima da minha cabeça. Às vezes com o pé na cara. E eu gosto também, por incrível que pareça. É legal ser pai, é? Eu gosto muito. Eu acho bem legal. Você demorou pra ser pai, né? Demorei, é. Demorei porque realmente eu acho que não é uma coisa pra quando você é jovem e tá afim de curtir. Que nem você. Toca aqui, o Roger é dos meus, cara. Esse é o cara. Mas depois que você já tá afim de ficar entrando no chinelo, daí é legal. Muito bem. Agora vamos lá. Diguinho, quantos anos tem a Raíssa? Ela nasceu com o nosso talk show, né? É, tem quatro e meio. Quatro e meio, já? Uau. Ela é muito bonita, hein? Obrigado. Algum momento você desconfiou que não era sua filha? Não. Ela aparece comigo aqui, como eu tenho umas capas a mais, não dá pra ver. Ela não aparece com você. Ela é lindíssima, inteligentíssima. A boca aparece. É, a boca aparece. Será que a Raíssa também mandou um recadinho pro Diguinho? Vamos ver. O que é? O que é? Talvez quando ela crescer os seios possam aparecer também. Oi pai, tudo bem? Hoje, hoje eu te amo muito. Eu gosto que você fique em casa. Gosto que você brinque comigo. E não gosto que você briga. Eu gosto que você fique em casinha todo dia também. Te amo. Um beijo e um beijo. Ah, olha aí, que demais, hein? É, legal, cara. Achei que era uma zoeira, viu? Que isso, cara? É uma homenagem aqui, bicho. Ah, obrigado. Fiquei sem jeito. Tá vendo? Deve ser demais pra uma criança ter como pai Barney o dinossauro. Deve ser o sonho de toda criança. Sábado teve a festa da escola e ela pegou o microfone no palco e ficou correndo e gritando papai, te amo. Todo mundo rindo. E eu extremamente emocionado, né? Oh, sério, cara? Ela tava com uma capa de super-herói. O tema era papai-herói. Que demais, cara. Aí eu subi no palco, fui fazer um discurso, fiquei meia hora discursando e ninguém entendeu nada. Emocionou. Sim. Mas deve ser demais ser filha do Diguinho. Toda criança sonha em ir pra Disney, entrar na Disney, ver a bola do Epcot Center. E essa criança vê todo dia isso em casa. Vamos pra homenagem do Mingau. Vamos lá agora. Mingau, você é papai há quantos anos? 21. 21 anos. Olha pra câmera da emoção. Você era bem jovem quando teve a Bebel. Quantos anos você tinha? Deve ter uns 36. 36? Não, já era velho. Ele nunca foi jovem. Ele nunca foi jovem. Vamos ver agora a grande homenagem que a Bebel fez para o seu papai Mingau. Oi, pai. E aí, seu Mingau, beleza? Feliz dia dos pais. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por nós, por ter pago essa nossa vida para os estates morar junto aqui na Califórnia. Se não fosse o senhor, jamais isso aconteceria, já que meu próprio pai não ia pagar isso pra gente. Então, muito obrigado. Quando o senhor quiser vir aqui conhecer, é só dar um toque na gente, porque aqui é liberado. Então, quando quiser, é só dar um toque na gente, viu? Feliz dia dos pais, seu Mingau. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por nós. Beijo, pai. Nossa, peraí. Calma aí. Peraí. Você tá bancando um marmanjo? Não tô bancando nada. Você tá bancando um marmanjo pra fumar macunha na Califórnia com a filha? Banquei porra nenhuma, não, velho. Eles foram só... Não bancou? Não, lógico que não. A Bebel trabalha? Não. Ele trabalha? Não. Quem tá pagando? Eu não entendi. A Bebel que pagou. Mas com que dinheiro que a Bebel pagou? Ela fez um... Juntou uma graninha. Ela pegou seu cartão? Mano, o Mingau é um pai otário. Ele paga um marmanjo pra levar a filha dele pra fumar macunha na Califórnia. Nossa, isso me afeta tanto. Mingau, que negócio? Vai lá, pega esse vagabundo. Você imagina a Raíssa... Não, não, imagino. Nem fala. Nem fala. É um pai otário demais, não é? Não paguei porra nenhuma, velho. Não pagou. Nossa senhora. Ah, vai. Enfim, feliz dia dos pais pra vocês. Obrigado. Tá bom? Valeu? Bebel? Bebel, quando você voltar da Califórnia, desse otário aí, porta da minha casa, sempre aberta a você. Tá bom, Bebel? Você sabe disso. Sou amigo da família.